Tchau ragazzi, tuto aposto. Afinal de contas, qual é a diferença, qual é a diferença tra? Qua e qui. Os advérbios de lugar em italiano, qua e qui. A diferença é muito pequena. A maioria das pessoas que moram na Itália, se você perguntar, não vão saber qual a diferença. Elas usam um, moram, usam outro, substituem um pelo outro, sem nenhuma regra. Mas, na verdade, tem uma pequena regrinha que pode nos ajudar. Os dois são advérbios de lugar que a gente usa com coisas que estão perto de mim. Porém, o qui é algo que está mais próximo e o qua é algo que está no ambiente que eu estou. Então, por exemplo, eu posso falar assim, estamos numa mesa com quatro lugares, quatro pessoas, e eu falo qui facado. Então, eu estou querendo dizer que aqui, no lugar onde eu estou sentado, está calor. Agora, se eu falo qua facado, então eu estou querendo dizer que no ambiente que nós estamos, as quatro pessoas, elas vão sentir que aqui está calor. Certo? Essa, basicamente, é a diferença. Com o tempo, e onde você mora na Itália, se você pretende morar na Itália, você já mora na Itália, você vai aprendendo naquela região o que mais eles costumam falar. Mas a diferença é essa. Por exemplo, em Nápoles, devido à questão do dialeto, eles vão usar muito mais o qua do que o qui. Então, eles substituem, tem lugares que vão substituir, vão falar um, o outro vão falar outro, mas a diferença é essa. Então, por exemplo, se eu quero, vamos usar um exemplo prático. Se eu quero chamar alguém para vir aqui perto de mim, vem aqui, em português, fulano, vem aqui. O que eu falo qua ou qui, afinal? Então, eu posso falar qua, eu posso falar os dois, mas ela tem um sentido um pouquinho diferente. Se eu falo, Maria, vene qua, ou seja, vem aqui no lugar onde eu estou, no quarto, se ela está em outra estança, em outro lugar da casa, então eu falo, vene qua, ou seja, vem aqui no quarto comigo. Agora, se eu falo assim, vene qui, eu posso chamar uma pessoa que já está no mesmo ambiente que eu estou, para ela se aproximar ainda mais de mim e ter um contato comigo, pegar na minha mão, me dar um abraço. Então, vene qui, se ela está conversando com alguém que está triste, eu falo assim, vene qui, e dou um abraço. Ou seja, tem um contato maior, uma distância menor entre eu e a pessoa, né? Ou seja, qui é no ponto onde eu estou ou ao redor de mim, tendo contato comigo. E qua é no ambiente em que eu me encontro. Assim eu falo qua, ok? Qua fa fredo, qua fa caldo, e assim por diante, tá bom? Arrivederci, te vediamo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti